E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Dia de calor em todo o estado de São Paulo e clima muito seco. Queimadas no interior favorecidas e a saúde prejudicada e muita água hidratando o corpo. Isso vale para o litoral, não na mesma medida, mas é sempre bom hidratar o corpo. Tempo de sol, algumas nuvens de vez em quando, mas nada muda e as temperaturas sobem. No litoral até os 26, 27 graus esquenta, mas esfria rapidamente à noite uma blusa para quem voltar tarde para casa. Tempo de sol e calor até sexta-feira, depois pode mudar. E aí a situação do tempo favorece a chuva nas praias de São Paulo, principalmente no domingo. Um abraço a todos. O Homem do Tempo